Estamos aqui com o Jacob, ele está fazendo o escoramento de uma viga aérea, né Jacob? É, isso aí. E é muito importante ter os escoramentos, né Jacob? É. Porque escoramento é essencial para que a viga não venha a ceder. Ceder. Vamos aí acompanhar o escoramento. Isso aí. Isso aí. Travou? Travou. Pode sentar. Ó. O Jacob é verdade que tem que ter pelo menos um metro de distância de um escoramento do outro? Isso. Para ficar bem escoradinho. 80 centímetros é melhor ainda. Aí, ó. Vamos ficar mais espalhada na lenda depois. Ficou? Beleza. Naquela dali, tipo, vamos estragar para ficar bem escoradinho. Essa aqui é só uma mesmo? Só uma. Porque aí o espaço é pequeno. Vou exerver essa mais grossa por aí. Vai resistir. Boa. 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 Aqui vai ser a frente da ONG Mostrando pra vocês aqui a ONG Onde vai ser construído, tá sendo construído O Jacó fazendo aí uma doação Para o seu serviço Fazendo o escoramento Onde vai ser o portão da garagem Aí Ó Tá ali, a gente vai puxar reto pra lá E lá fora também E como é que vai puxar a linha lá fora? A linha, a gente pegou a linha pra isso daqui Ah, é Tá bom Tá bom Tá bom A CIDADE NO BRASIL